Após a saída de Dudra Senna, Newton Drummond assumiu o cargo de diretor executivo de futebol do Santos. Em entrevista concedida neste sábado, 16, o novo dirigente afirmou que o clube discutiu possibilidades, mas ainda não fez contato com nenhum treinador para substituir Fabián Bustos, demitido há 10 dias, após a eliminação na Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Tachira, em casa. Nós estamos trabalhando. Não conversamos com ninguém, não fizemos contato com ninguém. Fizemos uma reunião quinta-feira para analisar as possibilidades, mas não fizemos contato com ninguém. Se alguém disser que conversou com o Santos, não é verdade, afirmou Drummond, ao de olho no peixe. Drummond também foi sucinto sobre o assunto Guto Ferreira. Analisando as necessidades imediatas do Santos para a temporada e levando em conta a questão financeira do peixe, Guto passou a ser considerado como um possível candidato nas redes sociais, mas nada confirmado pelo dirigente. Não falo em nomes, respondeu o executivo de futebol. A torcida santista, por outro lado, desaprova a possibilidade. Sendo assim, a tendência é de que o interino Marcelo Fernandes continue no comando da equipe contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, 20, na Vila Belmiro. A princípio, o Marcelo está preservado para o jogo de quarta-feira. Até mesmo se houver uma definição do nome e a contratação, creio que o Marcelo ainda vai fazer esse jogo. Não há uma definição. O Marcelo segue sendo treinador interino do Santos, afirmou.